Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que a gente vai trabalhar a aula de conjunções subordinativas. Com qual intuito? Trabalhar a parte das orações subordinativas adverbiais, obviamente, mas não só elas. Pois quando a gente fala em conjunções subordinativas, nós temos as conjunções subordinativas integrantes e as conjunções subordinativas adverbiais. As integrantes são aquelas que encabeçam a oração subordinada substantiva. E as adverbiais, obviamente, vão encabeçar a oração subordinada adverbial. Só que aqui nós vamos nos apegar mais à parte da adverbial. Eu vou deixar para a aula de orações subordinadas a parte das substantivas e das adjetivas. Afinal de contas, nas aulas de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, nós vamos pegar, essencialmente, as conjunções com os valores semânticos. Então, a conjunção coordenativa, a gente já viu, e agora a conjunção subordinativa adverbial, que a gente vai massificar ainda mais. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Quando forem as substantivas, eu vou ter conjunções subordinativas integrantes. E quando for uma conjunção subordinativa adverbial, obviamente, vai encabeçar a oração subordinada adverbial. Olha aqui. Quando você chegar, estaremos em casa. Quando você chegar, dá uma ideia de tempo. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E estaremos em casa, seria o que a gente chama de oração principal. Agora, quero que chova amanhã. Repare que aqui eu tenho um quê. E este quê, ele pode ser uma porrada de coisa. Ele pode ser como a gente já viu. Lá na hora que a gente foi falar de correlação nas conjunções coordenativas, a gente mencionou o quê da subordinativa adverbial. Quando? Quando antes dele tem um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Acontece isso aqui agora? Não. Não acontece isso aqui agora. Ah, então ele pode ser o quê? Da oração subordinada adjetiva. Quando este quê é um pronome relativo. Só que para ser um pronome relativo, ele tem que fazer referência a quem? A um termo anterior. Está fazendo referência a um termo anterior aqui? Não. Ah, então ele muito provavelmente é uma conjunção integrante. E para eu ter certeza, basta eu pegar o quê? E toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Dá ou não dá para dizer quero isso? Dá. Então, mato que este quê é uma conjunção integrante. Com isso, o quero vai ser a nossa oração principal. E que chovo amanhã vai ser a nossa oração subordinada substantiva. Aqui no caso, como o verbo querer é um verbo transitivo direto, pois quem quer quer alguma coisa, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, grava isso aqui que a gente vai ver agora. Conjunções subordinativas integrantes podem ser substituídas por isso. Isso aqui, na verdade, é um macete, é um auxílio. Ah, ela é conjunção integrante por quê? Porque pode ser substituída pelo isso? Não, ela é conjunção integrante porque ela integra a oração subordinada substantiva. Porque ela faz a ligação da oração principal à subordinada substantiva. Mas o macete da palavra isso é muito relevante. Porque, na verdade, para e pensa. Essa oração subordinada substantiva, ela está na posição de um substantivo. Então, eu poderia trocá-la por qualquer substantivo, como carro, moto, cadeira, sei lá, qualquer substantivo. Mas a gente coloca especificamente a palavra isso, porque a palavra isso, ao contrário, nos dá um macete muito bacana. Quando eu pego a oração toda e consigo trocar pela palavra isso, olha o isso ao contrário. Eu mato que ali tem uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante. Ah, Sidney, e quando ela é a tal interrogativa e, mesmo assim, a subordinada substantiva é e aquele i, i de interrogativa. E pronto, e acabou. Então, o i, su, é perfeito. Agora aqui, ó. Ela quer que você volte. Ela quer isso. Perguntei se todos estavam bem. Perguntei isso. Então, as principais conjunções subordinativas integrantes são o Q e o C. O Q é muito mais fácil de perceber, né? Ele está ali o tempo todo. Agora, o C pode ser confundido com a conjunção condicional. Pô, mas que é entre nós. Existe alguma ideia de condição aqui? Não, nenhuma. Consigo pegar o C e toda a oração e substituir pela palavra isso? Consigo. Ah, então é um C, conjunção integrante também, e que encabeça uma oração subordinada substantiva. Aqui, no caso, quem quer quer alguma coisa. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Neste contexto, quem pergunta, pergunta alguma coisa. Mais uma vez, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, a ideia é essa. A gente vai aprofundar esses valores sintáticos na aula de oração subordinada. Pois lá, eu vou mostrar como as orações subordinadas desempenham sintaticamente suas funções. Então, não vou fazer isso aqui agora. Eu só vou mostrar agora que existe a conjunção subordinativa integrante que encabeça a oração subordinada substantiva. Tudo que eu tenho para falar da oração subordinada substantiva, eu vou deixar para a aula de orações subordinadas. Aí lá, eu massifico isso. Por hora, a gente já cai aqui para dentro das conjunções subordinativas adverbiais. Aí, vamos lá. Elas sempre vão ser classificadas pelo valor semântico. Então, na prova, muito provavelmente, o avaliador nem vai perguntar a classificação da oração. Ah, oração subordinada adverbial, não sei o quê. Ele só vai perguntar o valor semântico. Então, aqui, na letra A. Quando abrir a porta, o barulho acabou. Ou seja, no momento em que abrir a porta, o barulho acabou. Esse tempo faz... Esse quando faz você pensar em tempo. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Com isso, a outra, obviamente, é a oração principal. Agora aqui. Ainda que faça dieta, não emagreço. Nós estudamos a diferença da adversativa adversativa para a concessiva. Vimos que ambas indicam oposição. A diferença é que a adversativa enfatiza o argumento ao qual ela faz parte. E a concessiva minimiza o argumento ao qual ela faz parte. Então, quando eu coloco aqui, ainda que faça dieta, não emagreço, no final das contas, qual é a ideia mais forte? É a ideia de não emagrecer. Olá, meus amigos. Com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, onde está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, lá no concurso. Tem um link aqui embaixo da aula, só que é o seguinte, esse PDF, a gente pede uma pequena contribuição por parte do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem custos aqui na SELAC Concurso. Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. Então, o ainda que minimizou a ideia de fazer dieta. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, que é uma oposição minimizada. Continuando, bebi tanto que passei mal. Ah, galera, essa aqui, é mole, mole. Toda vez que eu tiver um que, e nas orações anteriores, existiu um intensificador, como as palavras tal, tão, tamanho, e tanto, eu terei, sim, uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo, e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, a causa, aqui no caso, é ter bebido muito. E a consequência? Ter passado mal. Então, a causa sempre estará do lado do intensificador, e a consequência? Sempre do lado do quê? Então, aqui, que passei mal é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela, obviamente, que indica consequência. e a outra vai ser a oração principal. Agora aqui, está tossindo porque não se cuidou. Neste momento, reparem que eu também, mais uma vez, tenho uma relação de causa e consequência, só que a gente sabe que a causa é a origem do processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Tanto que o avaliador, ele poderia dizer que essa letra C aqui indica semanticamente uma consequência, mas ele poderia dizer que ela indica uma decorrência, pois decorrência é a mesma coisa que consequência. Agora aqui, este porquê, que normalmente ou é causal ou explicativo, e a gente viu muito bem que para ele ser explicativo, ele até confunde, porque toda causa é uma explicação, ele confunde. Mas você vai ver que ele vai ser explicativo quando tiver ordem. E aqui não tem ordem, então aqui tem uma relação de causa e consequência. a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, qual é a causa? Não ter esse cuidado. E a consequência? Estar tossindo. Então aqui, este porquê é causal. Com isso, eu tenho uma oração subordinada adverbial. Causal. E aqui, obviamente, vai ser a oração principal. Agora aqui, se precisar, telefone-me. gente, este C, ele dá uma ideia de condição. Então, não é para me telefonar em qualquer situação, não. É só se precisar, tá? Ah, me telefonou, está precisando de alguma coisa? Não. Ah, então, filho, não era para telefonar. Então, aqui, este C dá a ideia de condição. Então, oração subordinada adverbial condicional. Olha a próxima aí. Deixa eu apagar para não ficar poluído visualmente. Vamos lá, galera. E a voz agora quase foi, Cisne, feião, tu fazia isso aí. Gente, estou doente. Vem aqui comigo. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. A expressão a fim de, você sabe muito bem, você estuda isso em ortografia, ela ou indica a finalidade ou indica a afinidade. Só que a afinidade é exposta pela expressão a fim de junta, a fim junto. Quando eu coloco a fim separado, obviamente a finalidade. tanto que muitas vezes dá até para trocar pela preposição para, que também pode indicar a finalidade. Estudamos para que fôssemos aprovados. Então, este é a fim de por indicar finalidade. Aqui eu tenho oração subordinada adverbial final, que indica finalidade. Agora, fiz tudo como você mandou. Galera, o como ele é interessantíssimo. o como ele na tua prova ou vem como causal ou vem como comparativo ou vem como conformativo. E olha só como é que vai ser fácil identificar. Quando este como será causal? quando ele aparecer no início da estrutura. Então, coloca assim, como estava chovendo, não fui à praia. Reparem que aqui existe uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? A chuva. E qual é a consequência? Não ir à praia. Então, este como com certeza é causal. Mas olha só como é que ficou fácil. Ele está no início da estrutura. Agora, e quando o como estiver ali pelo meio da estrutura? ou será comparativo ou será conformativo? Quando será comparativo? Quando eu conseguir pensar numa relação de igualdade. E quando será conformativo? Quando eu não conseguir pensar nessa relação de igualdade. Então, vamos lá. Eu coloco assim, Romário, joga como Ronaldo. Eu consigo pensar na relação de igualdade? São talentos similares? São. Então, aqui este como é comparativo. Mas se eu colocar assim, Romário joga como Filipão o orientou. Então, neste momento aqui, o Romário joga igual o Filipão? O Filipão joga igual o Romário? Não. Então, o Filipão ele orientou e o Romário joga conforme, segundo o Filipão o orientou. Caraca, eu estou um velho, né? Romário e Ronaldo. Mas isso aqui é a nostalgia, é a saudade, né? Pô, quem dera que o Cristiano Ronaldo jogasse na seleção brasileira e o Messi também. Mas não dá, né? Hoje está fraco, está fraco, a seleção está fraca, mas vai melhorar, vai melhorar, vai surgir alguém bom aí no meio do caminho. Então, vamos lá, vamos continuar. Pega aqui, ó. Fiz tudo como você mandou. Está no início da estrutura? Não. Então, não é um como causal. Ele está no meio. E agora, eu aqui consigo pensar numa relação de igualdade? Não. E sim de conformidade. Fiz tudo conforme você me mandou, segundo você me mandou. Então, este como aqui é conformativo. Agora, sou forte como um touro. Hum, uma comparação. Então, agora, este como é comparativo. Está igualando as forças da pessoa às forças do touro. E a próxima aqui, a medida que cresço engordou. Então, neste momento, eu tenho aqui uma estrutura proporcional. E aí, com isso, a gente mata mais uma vez a sequência que a gente apresentou lá na aula de classes gramaticais e que a gente retoma aqui. Nós temos as conjunções coordenativas e nós temos as conjunções subordinativas adverbiais. Ambas indicam valores semânticos. Nas coordenativas, eu tenho 5, a aditiva, que é aquela que indica soma, acréscimo, adição. A adversativa, que é aquela que indica adversidade, contraste, oposição. A alternativa, que é aquela que indica alternância. Eu tenho a explicativa, que obviamente é aquela que indica explicação. E eu tenho a conclusiva, que obviamente será aquela que indica a conclusão. Lá nas subordinativas adverbiais, nós aprendemos um macetinho, lá desde a época da escola, C6, FTP, para mostrar que são seis conjunções iniciadas pela letra C, uma pela letra F, uma pela letra T e outra pela letra P. Então, vamos lá. Primeiro, as seis, com a letra C. Nós temos a causal, nós temos a condicional, nós temos a concessiva, nós temos a consecutiva, nós temos a comparativa e nós temos a conformativa. Parece uma bobeira aquele negocinho ali, mas vou te falar, bobeira não. Você tem que saber que são seis com a letra C, porque se você não souber, você fica meio perdido. Então, aqui agora a gente matou e o resto fica fácil. F é a final, T é a temporal e P é a proporcional. E aqui os próprios nomes nos dão as ideias. Então, a causal indica a causa, a condicional indica a condição, a concessiva indica uma concessão, que é uma oposição minimizada, a consecutiva indica uma consequência, a comparativa indica uma comparação, a conformativa uma conformidade, a final uma finalidade, a temporal indica tempo e a proporcional, obviamente, indica o quê? Proporção. Então, aqui são as 14 conjunções que a gente tem na NGB. Só que, por fora, não constando na NGB, nós temos duas, que são as locativas e as modais. Aqui estão os exemplos, ó, não pode haver honra onde tudo é corrupção. Então, aqui eu tenho uma locativa, ela indica o quê? Lugar. E agora, dançava sem que seus pés tocassem o chão. Ou seja, era o modo como ela dançava, sem que os pés tocassem o chão. Então, a estrutura modal. Galera, isso já foi cobrado em prova? Já, já foi cobrado em prova. Então, é bom saber? É bom saber. Agora, vou tranquilizar seu coração. Quase que, de forma esmagadora, o que cobram, de fato, em prova, são as 14 conjunções que estão registradas na NGB, na Nomenclatura Gramatical Brasileira. Então, se você, pelo menos, dominar aquelas 14, ó, está de bom tamanho. Agora, vamos aqui, começar a brincar com o que é redução, e o que é desenvolvimento. Galera, a oração desenvolvida, obviamente, vai ser aquela que tem a conjunção, que o verbo foi flexionado, conjugado, e a reduzida não vai ter a conjunção, o verbo não vai ser conjugado. Então, vamos lá, vamos por partes com calma. Uma oração subordinada pode ser, pode sempre estar desenvolvida, com conjunção e verbo conjugado, ou reduzida. sem conjunção, e com verbo em uma forma nominal. O que seria o verbo em uma forma nominal? São aquelas três estruturas, gerúndio, participio e infinitivo. Gerúndio com a terminação em NDO, participio com a terminação em ADO e IDO, e infinitivo com a terminação com Rzinho. Então, aqui, mesmo estudando, não entendi quase nada. Neste momento, reparem que eu tenho aqui, uma estrutura NDO, ou seja, eu tenho uma estrutura em gerúndio. E aí, observe que eu tenho duas ideias, de certa forma, contrastantes. A pessoa estudou, e ainda assim, não entendeu nada. Então, aqui, o que ficou mais relevante? Não ter entendido nada. Então, essa ideia aqui é minimizada, não é? Então, aqui, eu tenho uma oração, subordinada, adverbial, concessiva, reduzida, de gerúndio. No final das contas, eu vou ter que tentar pescar a ideia trabalhada. Olha a próxima. Ao abrir a porta, veio o acidente. Galera, preposição A, mais artigo, mais verbo no infinitivo. Ideia de tempo. Então, aqui, quando eu abri a porta, veio o acidente. Assim que eu abri a porta, veio o acidente. No momento em que eu abri a porta, veio o acidente. Então, aqui, eu tenho uma oração, subordinada, adverbial, temporal, só que agora, olha o verbo, no infinitivo. Então, reduzida, de infinitivo. depois, terminado o trabalho, poderão sair. Eu sei que essa oração aqui, é uma oração subordinada adverbial. Aí, eu vou deixar aqui o espaço semântico. Eu sei que ela, é terminada em ado. Então, isso daqui é um participio. então, ela é reduzida de participio. Agora, aqui, a ideia semântica, ela é complicada. Porque, valores semânticos, são sempre fronteiriços. E vocês vão ver que ideia de tempo, e de condição, batem. Muitas vezes, por incrível que pareça. Então, terminado o trabalho, poderão sair. eu poderia pensar, desenvolvendo, quando terminarem o trabalho, poderão sair. Ou então, se terminarem o trabalho, poderão sair. Então, como ela não foi desenvolvida, e eu não tenho mais contexto, eu aqui posso dizer que ela pode ser, adverbial, temporal, ou, condicional. Obviamente, reduzida, de participio. E a mesma coisa, acontece aqui agora, precisando de ajuda, telefone-me. Só que, nesse momento, agora, eu tenho reduzido, de gerúndio. Então, eu tenho uma oração, subordinada, adverbial. Vou deixar o espacinho semântico, e vou dizer que ela é reduzida, de gerúndio. Neste momento, olha a ideia aqui, precisando de ajuda, telefone-me. Eu posso pensar, se precisar de ajuda, telefone-me. Ou então, quando precisar de ajuda, telefone-me. Então, eu tenho mais uma vez, a ideia de tempo, e a ideia de condição. Então, vocês vão ver que a ideia de tempo, e de condição, são muito fronteiriças. Então, aqui, poderia ter tempo, ou condição. Então, poderia ser uma oração, subordinada, adverbial temporal, reduzida, de gerúndio, ou uma oração, subordinada, adverbial condicional, reduzida, de gerúndio. E aí, a gente conseguiu entender, qual é a diferença da reduzida, para a desenvolvida. Galera, a desenvolvida vai ter conjunção, e o verbo vai estar conjugado. A reduzida, não vai ter a conjunção, e o verbo não estará conjugado. Aparecendo, obrigatoriamente, em uma das formas nominais do verbo, que é o gerúndio, com a terminação em ndo, participo, terminação em adio e ido, ou então, infinitivo, com aquela terminação em rzinho. Aí, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar um pouco, com as classificações, em várias frases, que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui, para a voz não falhar. classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas. Então, número um, você passou na minha vida como um vadio vendaval. Então, aqui eu tenho a ideia de comparação. Então, aqui, comparação. se eu vou classificar as orações, eu vou dizer que ali, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, é porque está faltando espaço, a gente está pegando o valor semântico e a classificação, tá? Na dois, e depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. aqui a gente tem duas. Essa primeira, com o depois que, nós temos uma ideia de tempo. E essa daqui, com o C, nós temos uma ideia de condição. Então, aqui, onde são? Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, e aqui uma oração subordinada adverbial condicional. Depois, quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. O já que é sempre causal. Então, ali eu tenho uma oração, vou botar aqui causal, eu tenho uma oração subordinada adverbial. adverbial causal. Quatro, e embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus caminhos. Na verdade, aqui, é uma música do Roberto Carlos, e aqui não é caminhos, é carinhos, deveria ser assim, e embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos. Ou será que é o contrário? Embora eu já conheça bem os seus carinhos, me envolvo e sou tragado pelos seus caminhos. Aí agora eu fiquei na dúvida, só revendo aí para ver. Mas o embora é uma concessiva. Então, aqui, galera, eu tenho uma oração subordinada adverbial, concessiva. Continuando. Onde andei, não deu para ficar, porque aqui é o meu lugar. Onde, não é uma ideia de lugar, então aqui eu tenho uma locativa. Seria teoricamente, mesmo por fora da NGB, uma oração subordinada adverbial locativa. Agora, porque aqui é o meu lugar, parece muito uma explicação. Eu sei, cara, que isso confunde. Isso confunde até professor de língua portuguesa, confunde todo mundo. Só que aí, olha a essência. Tem uma ordem? Não, não tem ordem. Então, ali, muito provavelmente, vai ter uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? Olá, meus amigos. Com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula. Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, lá no concurso, tem um link aqui embaixo da aula, só que é o seguinte, esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem custos aqui na Salaac Concurso. Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! É aqui não ser o meu lugar. E a consequência de aqui não ser o meu lugar, não vou ficar. Então, aquele porquê é causal. Então, eu teria uma oração subordinada, adverbial, causal. Depois, aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam os frutos. Essa daqui era a mais difícil, porque o cara pode confundir com condição. E não é condição. Repare que a condição é a criação de uma coisa para a realização de uma outra. Então, se você me der R$ 10,00, eu deixo você passar. Então, eu crio uma condição para a realização de uma outra coisa. Aqui, a coisa já está acontecendo. O cara já está brincando, ele vai ficar ali até a hora que alguém trouxer um fruto. Até o momento. Então, aqui, aguardaremos, brincaremos no regato, até o momento em que nos tragam frutos. Então, a ideia ali é temporal. Então, aqui, a ideia de tempo, eu teria uma oração subordinada de verbal temporal. Depois, ajoelhou-se porque estava curada. Hum, essa daqui é interessante, ó. Essa daqui é interessante, ó. Eu poderia ter, ajoelhou-se porque estava curada, mas poderia ter, ajoelhou-se porque fosse curada. geralmente, a nossa confusão em relação ao porquê é se o porquê causou o explicativo. E aqui, na primeira, você vai ver que não tem uma ordem, não é? Ajoelhe-se. Então, aqui, se não tem ordem, provavelmente é um porquê causal. E é, de fato, um porquê causal. Então, a causa é a cura e a consequência, é se ajoelhar. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E existe essa relação de causa e consequência. Agora aqui, ajoelhou-se porque fosse curada. Este porquê não é causal. Este porquê é final. Aqui, eu vou ter uma oração subordinada adverbial final, que vai indicar, obviamente, a finalidade. Mas, caramba, qual é a diferença? Vamos lá. Quando eu digo, ajoelhou-se porque estava curada, a pessoa já está curada. E por essa bênção, por essa graça, ela está ajoelhando ali como forma de agradecimento. Agora, ajoelhou-se porque fosse curada, a pessoa ainda está doente. Então, ela está ali rezando para ser curada. Ou seja, com o intuito, com a finalidade, com o objetivo. Tanto que daria para pegar este porquê e trocar pela preposição para, que indicaria uma ideia de finalidade também. Então, eu poderia dizer ajoelhou-se para que fosse curada. Então, agora, eu matei que existe a possibilidade do porquê também indicar finalidade. Agora, voltando aqui, olha. esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Galera, quando eu tenho o tanto que, eu sei que o que vai ser uma consecutiva, vai indicar consequência. Agora, quando eu tenho o tanto quanto, é uma comparação. Pode ver aqui, esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Então, eu estou comparando o dia anterior àquele dia. Então, aqui, é uma comparação. Então, eu tenho uma oração subordinada de vervel comparativa. E eu botei em cima, aqui embaixo. Comparativa. Já embaixo, esforçou-se tanto que alcançou o seu objetivo. Olha a ideia de consequência. A causa é o fato de ter se esforçado muito. E a consequência é ter alcançado o seu objetivo. Então, aqui, é uma consecutiva que é aquela que indica consequência. Depois, quanto mais pensa, mais nervoso fica. Olha a ideia de proporção. Quanto mais come, mais fofinho fica. eu e o meu amigo Nozlein. A gente está ficando fofinho. Aliás, o Nozlein é mais fofinho que eu. Agora, quanto mais pensa, mais nervoso fica. Ideia de proporção. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Agora, está no Rio desde que terminou a faculdade e ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. O desde que, numa, indica tempo e no outro indica uma condição. Vamos lá, é possível? É possível. Olha a primeira. Está no Rio desde que terminou a faculdade. Está no Rio desde quando terminou a faculdade. Então, se eu consigo pegar o quê e trocar pela palavra quando, eu mato que este desde que é um desde que temporal. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Já na outra. Ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Ele só vai ganhar se terminar a faculdade. Caso termine a faculdade. Então, este ainda aqui é condicional. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Agora, continuando. Primeira questão que a gente tem para trabalhar aí. Eu sou, acaso, um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca. A oração grifada traz uma ideia de... Galera, aqui ficou fácil porque eu sei o que é o conquanto. E o conquanto é uma concessiva. Então, o gabarito é a letra E. Mas, cá entre nós, se você não tiver gravado as conjunções, aí não adianta. Eu poderia mostrar todas as conjunções aqui para vocês, gente. Todas. Você vai ver na videoaula e pronto, acabou. Já era. Então, você tem que, de fato, pegar o material com todas as conjunções e, ó, decorar, anotar. Não é só visualizar. É anotar, 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 anotar. Quanto mais você anota as conjunções, mais você massifica. Então, o conquanto é igual ao malgrado, é igual a ir embora. Então, aqui a ideia de concessão, gabarito, letra E. Continuando aqui nossa pegada. no trecho ao tempo de Pilatos e de James Joyce. Porra. Aliás, James Joyce foi um escritor sensacional. Ele fez uma intertextualidade com a Elíada do Homero, só que ele fez uma brincadeira. O James Joyce, ele criou um livro chamado Ulisses, que era o Odisseu, o Ulisses. Pra quem não sabe, foi o cara que deu a ideia do cavalo de Troia lá no filme Troia. Tem o cara que deu a ideia do cavalo de Troia, que ele olha o cara fazendo assim, ah, pra quem? Pro meu filho? Então, aquele cara se chama Ulisses. A Elíada é sobre esse cara. E ele fica 40 anos, né? Ele é o Odisseu viajando. E o James Joyce escreveu um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, leia Ulisses. Muito bom. Então, aqui, ao tempo de Pilatos e James Joyce, a linguagem virtual estava longe, mas além da realidade física, a palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da comunicação. Em os termos negritados, acima tem respectivamente, então eu tenho que seguir a sequência, a equivalência de, galera, ao tempo, só pode ser o quê? Tempo. Não tem nem o que discutir. mais, só pode ser o quê? Oposição ou adversidade. Contraste. E além da, só pode ser uma ideia de soma, de adição. Então, vamos ver. Letra A e A, só pode ser a letra C. A letra C é a única que começa com o tempo. Então, tempo, adversidade e adição. Gabarito, letra C, não tem nem o que discutir. Próxima questão aqui, ó. No texto, lê-se, a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. O termo negritado, segundo Cunha e Sintra, 2009, tem o valor de 1 ou A. Porque 2009, galera, vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. É a época em que foi feita a gramática do Lê-se, e do Céu-se Cunha. Então, eles não fizeram mais, né? Morreram. Acabou. Então, a última versão foi em 2009. Então, aqui, ó. Nesse momento, tem as opções aqui, ó. Mas vamos lá, vamos destacar para ver o que o cara vai falar ali direito. A língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. Esse C, obviamente, é uma ideia de condição. Então, vamos lá. Letra A, construção linguística que apresenta relação de causa, relação causal. Não. Letra B, sintagma com sentido opinativo que apresenta uma relação comparativa. Não. Letra C, conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. Sim, a condição tem valor hipotético. E letra D, vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia à outra, como se fosse soma. Não. Então, aqui, gabareto, letra C. Bonitinha essa questão, né? Ela até assusta o candidato, mas, na verdade, ela é simples. Agora, a questão 4. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade, assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia. Surgiu a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. A substituição de quando, por quê, altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Essa questão aqui é uma questão para julgar o item certo ou errado. E este aqui vermelhinho aqui eu coloquei porque lá na prova não tem destaque nenhum, então o cara tem que tomar cuidado para entender até o que está pedindo. mas ele diz assim a substituição de quando pelo que, então vou tirar esse quando e vou colocar o que, altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Então vamos lá. Lembra que eu disse na hora que a gente estava fazendo aqueles exercícios de fixação que o desde que poderia ser condicional ou então temporal? Bastaria eu tirar o que e colocar o quando? Então aqui dá para eu dizer encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde que as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Então aqui tanto faz o desde que ou desde quando. Ambas as construções vão indicar uma ideia de tempo obviamente. Então vai ser ali encabeçado uma oração subordinada de verbal temporal. Então não tem o menor problema trocar o desde quando pelo desde que assim como não tem o menor problema trocar o desde que pelo desde quando obviamente quando indicaram a ideia de tempo. Então aqui a questão está dizendo que traz uma transgressão e não traz porque a questão aliás o texto continuaria perfeito e com a mesma ideia de tempo. Então essa questão 4 ela está errada. E para finalizar aí galera uma ideia bem bacana ó se você pode sonhar você pode fazer. Eu sei que isso daí é meio complicado né porque você pensa assim caramba mas tem coisas que não dá para sonhar mas pensa comigo sonhe sempre grande não sonhe pequeno não sonhe grande porque quando você sonha pequeno você até pode conquistar aquele sonho ali mas ainda assim é muito pequeno e quando você sonha grande você pode até não conquistar aquele sonho grande você vai parar no meio do caminho mas ainda assim muito provavelmente você vai conseguir coisas maiores do que aquela pessoa que só sonha pequeno. Então sonhe grande mas faça por onde também fique só sonhando. Igual uma vez que eu li uma anedota que o cara pedia para o santo da guarda dele fazê-lo ganhar na mega cena todo dia pedia 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 até que um dia o santo falou assim porra miserável joga pelo menos o santo até queria que o cara ganhasse mas ele nem jogava então como é que tu pode sonhar uma coisa se você não faz por onde? Eu não posso sonhar em ganhar na mega cena se eu não jogo e eu não posso sonhar por exemplo em passar no concurso público da Receita Federal se eu não estudo na prova da Polícia Federal se eu não estudo eu tenho que estudar para conquistar o objetivo de passar no concurso público e gente o nosso contato é muito estreito qualquer dúvida a gente pode sanar pela internet eu já deixei meu contato aqui com você eu deixei meu WhatsApp 21 Rio de Janeiro 964739463 e deixei meu Instagram arroba professor Cisne Martins tudo junto e aí não é só para tirar dúvida não tá no dia que você passar no concurso público no dia que você for aprovado no dia que você fizer aquele churrascão de posse pode me chamar aquele churrascão da aprovação caraca finalmente passei pode me chamar se quiser mandar uma camisa também de presente pô professor eu estudei contigo aprendi tudo passei em primeiro lugar pô vai ganhar uma prata né mandar uma camisa tamo junto tá então galera é isso espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento e dêem paz e que o senhor sempre vos acompanha olá meus amigos e aí gostou da nossa videoaula ótimo bacana então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90 né todos os PDF mas essa metodologia aí fabulosa do personal coach eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos né uma sequência coerente prioritária ele vai se perdendo no conteúdo então o personal coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90 e claro a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia o nosso super ao longo de véspera aqui estão os professores aqui já estão todos eles contratados combinei com todo mundo já 30 horas né cada professor vai gravar blocos de 30 por exemplo pegar aqui o professor Denilson né duas horas então ele vai ter quatro blocos aí tá quatro blocos de 30 minutos né isso aqui será não será disponibilizado no YouTube será lá na nossa plataforma do Lá Concursos o link tá aqui pra você fazer a sua inscrição né por apenas R$ 49,90 tudo bem gente então um forte abraço espero vocês tchau fui clink 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 Tchau.